O novembro azul já é um movimento já há alguns anos, que ele faz a alusão para lembrar aí dos homens de cuidarem da sua saúde. Nós temos a doença aí, vamos dizer, que vamos chamar de carro-chefe do novembro azul, que é o câncer de próstata, mas não só, nós não ficamos restritos só à prevenção do câncer de próstata. Nós pegamos esses meses, nós separamos ele do calendário, pintamos ele de azul para se lembrar dos homens de cuidarem da saúde, da prevenção da sua saúde, do cuidado com a sua saúde, da necessidade de fazer seus exames regulares, da conscientização da saúde. Como assim conscientização? Aquelas pessoas que têm às vezes problemas pontuais de saúde na família, tem muita gente que tem pressão alta na minha família, tem muita gente que tem diabetes, tem muita gente que tem algum tipo de problema específico de saúde, para conscientizar que esses homens, eles têm um aumento, uma chance aumentada desses problemas. E, falando do câncer de próstata especificamente, que é o motivo do novembro azul inicialmente, o câncer de próstata, a gente conscientizar que é uma doença que, se for caracterizada, se for diagnosticada de forma precoce, ela tem uma alta chance de cura. E, na maior parte das vezes, a maior parte dos tipos de câncer de próstata tem um crescimento lento. E, justamente, esse crescimento lento, essa conscientização, faz com que a gente tenha tempo de fazer tratamento e qualidade de vida. Bom, falando, então, sobre o câncer de próstata, quando é indicado que o homem faça os exames, existe alguma predisposição que pode estar antecipando esse exame, algum tipo de sintoma? Sim. Os sintomas iniciais do câncer de próstata, eles são muito inespecíficos. Então, muitas vezes, se o homem não procurar fazer os exames de rotina, esses exames de rotina, eles estão indicados para todos nós, homens, a partir dos 50 anos, de forma geral, de forma genérica, a partir dos 50 anos. Mas tem indicações específicas, como você perguntou aí, se esse homem, ele tem o histórico familiar mais positivo de câncer de próstata, ele deve fazer esse rastreio do câncer de próstata, essa prevenção, esses exames de rotina da próstata, especificamente, até antes. Dependendo, a partir dos 40 ou, principalmente, a partir dos 45 anos. Como é que é feita a prevenção, o rastreio desse câncer de próstata e dos outros problemas da próstata? Ele é feito através de dois exames principais. Quais são esses exames? O TOC, que é o exame urológico de TOC, que o urologista faz para ver a textura, o tamanho, para sentir a próstata, e o PSA. Então, não adianta fazer só o PSA, não adianta fazer só o TOC. Tem que fazer o TOC e o PSA, de forma geral, a partir dos 50 anos, e se tiver um histórico familiar, a partir dos 40, 45 anos. Agora, tem outros exames também que podem ser utilizados para complementar. O ultrassom é um desses exames e outros exames de imagem, ressonância, cintilografia, que podem ser utilizados à medida que o médico sinta necessidade. Então, falando agora, doutor, sobre o preconceito, né? Esse mês vem para isso, para tentar quebrar esse preconceito aí do homem de cuidar da saúde, principalmente quando fala-se em próstata, né? Exatamente. A gente tira o mês, separa, para fazer essa conscientização. A gente sabe que o homem tem um preconceito de cuidar da saúde de uma maneira geral, de dar menos importância, de achar que pode sempre deixar para depois a questão da saúde para fazer os seus exames. E, principalmente, tem a resistência por conta do exame de TOC, do exame clínico urológico aí, que é um exame rápido, é um exame que dura aí 30 segundos, 1 minuto, rapidinho, não tem, vamos dizer, nenhuma contraindicação, não dói, nada. É um exame que é rápido, mas apesar de ser rápido, é um exame muito importante, que traz muita informação, muita segurança. E, como eu disse, se por acaso foi identificado qualquer coisa e esse problema estiver bem no começo, é muito mais fácil ser tratado. E, como eu disse, se por acaso foi identificado, é muito mais fácil ser tratado.